Vida dos Santos São Doroteu de Tiro, 5 de junho O mártir São Doroteu era um sacerdote de Tiro, depois foi o bispo daquela diocese, durante o reinado de Diocleciano, após ter sofrido todos os tipos de perseguição por causa da fé, foi por fim banido de sua cidade natal. Uma trégua no rigor da perseguição permitiu-lhe voltar ao seio de seu rebanho e participar do concílio de Niceia em 325. Mas, enquanto Juliano, o apóstata, ocupava o trono, a perseguição foi retomada. Doroteu novamente teve que fugir-o, abrigando-se desta vez em Odissópolis, na Trácia. No entanto, até lá seus perseguidores o encontraram, prenderam-no e foi espancado tão brutalmente que veio a morrer em consequência dos ferimentos que lhe causaram os golpes. Disse que nesta época já estava com 107 anos de idade. Outros santos do dia são Fernando de Portugal, Santa Síria, Beato Sancho e São Bonifácio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.